O ano é o ponto santo que o Sítio sempre terá. Este mundo sempre a voz cantando, o Vitória triunfará. O Vitória triunfará. Vitória, Vitória, o brilho de ganho é vencer. Vitória, Vitória, a força de um povo a nascer. Vitória, Vitória, o canto de ganho vencerá. Vitória é glória, marcada na história. Vitória triunfará. Vitória triunfará. Vitória triunfará.